Olá pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Tânia e esse é o canal Tânia de Sousa Biscuit. Hoje eu vou estar ensinando a fazer um cabelinho para botar nesse bonequinho aqui, ele é um menininho. Fazer um cabelinho em estilo surfistinha, sem molde. Então, nós vamos pegar um pouquinho de massa na cor do cabelo da criança. Esse aqui, como é um loirinho mais escuro, eu estou fazendo um amarelo ocre. Eu vou cortar um círculo de massa. Esse aqui é um cortador tamanho 4, tem 4 centímetros, por causa do tamanho da cabeça. Tem que cuidar sempre com o tamanho da cabeça. Vou colocar aqui, esse bonequinho eu vou pôr numa caneca, tá? Então, geralmente ele não iria precisar de cabelinho atrás, mas como eu vou fazer o vídeo para vocês, eu vou colocar aqui. Eu já vou puxando aqui do lado, deixando aqui e aqui para tirar aquela parte do cabelo que todo mundo tem, né? Caiu porque estava só coladinha, tá? Mas é melhor para trabalhar aqui. Eu ainda vou montar ele na caneca. Aqui. Eu fiz ele na caneca e depois eu tirei para poder colar depois, né? Porque a massa vai encolhendo, senão ele cai. Aí eu vou colar só com água mesmo. Ó, fiz aqui essa parte do cabelinho. Eu não vou marcar atrás, mas se quiserem marcar, o meu vai ficar na caneca, não vai aparecer, né? Aí, para fazer a franjinha do surfistinha, nós vamos abrir a massa novamente. Aqui, eu estou fazendo em cima de um pedacinho de EVA, porque a minha tábua que eu estou usando agora é aquela estampadinha, todo mundo conhece. Quem me acompanha aqui no canal, isso aqui, ó, de limãozinho. E como é com amarelo, pode ser que não apareça. Então, vou ter um pedacinho de EVA aqui. Ó, assim. E vou marcar esse cabelinho. Vou pegar uma esteca gravata aqui, ó. E vou marcar. No meio, eu vou cortar. Vou pegar o meu cortador de pizza velhinho, que eu tenho aqui. E vou cortar. Assim. Só um pedacinho. Tá? Vou dar mais umas marcadinhas aqui. Outras marcadinhas aqui. Pra ficar bem estilo surfistinha. Como o meu vai só na frente, eu vou fazer assim. Vou cuidar aqui onde eu botei a sobrancelha. Vou puxar aqui pra trás. Aqui. E o meu vai só na caneca. O de vocês, se vocês quiserem fazer atrás, também é só pegar o outro pedacinho. Fazer maiorzinho, né? E fazer assim, ó. Tá? Vai ficar essa parte aqui maiorzinha. Fica assim, né? Aí, vocês iriam fazer ele maiorzinho aqui, ó. O tamanho daquele outro. Aí, ele ia ficar o surfistinho. Tá vendo? Mas, eu só quero pra caneca, então. O meu já tá bom assim. Só vou dar o acabamento aqui, ó. Como é um aplique pra caneca, né? O cabelinho dele ficou assim. Ele vai encolher ainda, tá? Ele vai dar uma levantadinha aqui. Aí, agora, pra fazer uns movimentos... Desculpa aí. Mais naturais, a gente vai fazer assim, ó. Vai fazer risquinhos, é... Coxinhas. Olha as coxinhas. De todos os tamanhos. Cabelinho não tem segredo, né, gente? Cabelinho, é... Pra quem faz em grande produção, quer comprar molde, pode comprar. Mas, eu acho que só o trabalho de botar no molde de cabelinho e tá tirando já... Já compensa o trabalho de tá enrolando ele aqui na mão. Ó. Aí, eu vou fazer assim. Eu vou rasgando... Essa massinha. Porque eu quero que ele fique bem, bem naturalzinho mesmo. Você pode parar aqui, por essa parte de baixo, né? Mas, eu, como eu quero dar um toquezinho especial, vou fazer assim. Tá? Depois, na hora da pintura, dá toda aquela diferença. E eu ainda vou fazer umas marcaçõezinhas. Não precisa ser nada muito certinho, muito retinho. Porque, como eu falei... É cabelo, né, gente? Cabelo, é assim que é. O cabelo da gente nunca fica muito certinho, né? Esse menino, ele tem o cabelo bem, bem lisinho. Aí, eu vou fazer mais um aqui. E vocês vão fazendo conforme o gosto de vocês, né? Se vocês forem preencher a cabeça inteira, é só continuar fazendo isso aqui. Aqui em cima, eu vou dar uma desmanchadinha. Vou dar uma desmanchadinha. Aqui em cima, eu vou dar uma desmanchadinha. E o meu pincelzinho. Vem de leve. Vou fazer mais um, pra acompanhar aqui. Porque vai aparecer na caneca, tá? Então... Não tá uma gracinha, gente. E se quiser fazer um cabelinho soltinho aqui em cima também, ó. Tipo um arrepiadinho. Pode fazer. É um charminho a mais. E assim ficou. Depois, na hora que eu colar na caneca, ele vai ficar assim, tá vendo? Aqui, ó. Ó. Assim. E vai ficar assim. Aí, ele vai ficar segurando esse símbolozinho, né? Que é o símbolo do autismo. Bem bonitinho, que eu já colei aqui no corpo. Tá bom? Mas o que eu queria mostrar pra vocês é esse cabelinho. Então, como eu disse, só acompanha aqui atrás, ó. Vai botando os fiozinhos, né? Que vai ficar bem bonitinho. Espero que vocês gostem. Deixa aí o seu curtir. Se eu gostei. Se não é inscrito ainda, se inscreve. Ajudar esse canal a dar uma crescidinha, né? E meu beijo pra vocês. Um forte abraço. E tudo de bom. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.